Música Quem lembra, quem lembra, bora, bora, bora Oh, 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 ah Quando os sonhos estão cores da mata Os povos retou o seu canto no ar E dançando ao redor da fogueira se põe a cantar Caprichoso é meu boi-pombar E faz parte de um povo que tem tradição milenar Na batida bem forte de um grande tambor E tomam os cantos de grande esplendor Exaltando a mãe natureza que tu pão criou A coisa mais linda do meu boi-pombar É ver esse fogo pra lá e pra cá É ver a floresta e o mundo inteiro esplodirem no ar Eia, 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 oh Eia, 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 oh Quando são os tambores da mata Os povos entoram o seu campo no ar E dançando ao redor da fogueira se põe a cantar Capricioso é meu boi bombar Que faz parte de um povo que tem tradição milenar Na batida bem forte de um grande tambor E toam os cantos de grande esplendor Exaltando a mãe natureza que Tuban criou A coisa mais linda do meu boi bombar É ver esse povo pra lá e pra cá É ver a floresta e o mundo inteiro explodir em loar E tambores ecoam na selva Se ouvem em todo lugar Cuidado o sinal que a festa já vai começar E no batuque, no tambor, no clarão Vem me encantenhar De magia, alegria Na festa do meu boi bombar E dança com a minha marujada Vem bailar No canto forte dessa mata Vai dançar Explode massa azulada Deixe o suor correr no cuco sem parar Pegue os braços pro ar No toque do boi caprichoso Vem logo dançar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cantores em cor na selva, se ouvem em todo lugar Cuidado, senão que a festa já vai começar E no batuque do tambor, no clarão, vem me encandear De magia, alegria, na festa do nosso boi Eu disse danço com a minha marujada E vem bailar, canto forte dessa mata Vem dançar, esporte massa azulada E deixe o suor correr no corpo sem parar Ergue os braços pro ar, no toque do boi Caprichoso, vem logo dançar Oh, 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 Oh